Ponte interditada há seis anos, por recomendação do MP, é reinaugurada em Nazaré. A ponte Onapio Peltier de Queiroz, de responsabilidade do governo do estado da Bahia, foi reformada com recursos próprios do município de Nazaré. Situada no recôncavo baiano, Nazaré, a 78 quilômetros da capital, é cortada pelo rio Jaguarip e o principal acesso entre as suas duas margens se dá através das pontes e uma passarela localizadas no centro da cidade. A ponte Onapio Peltier de Queiroz, construída na década de 50, é a principal via de ligação entre o comércio nazareno, sendo passagem diária para os trabalhadores do centro da cidade. Sob responsabilidade do governo do estado, a ponte histórica foi interditada pelo poder público municipal respeitando a recomendação do Ministério Público da Bahia, após dois anos de estudos estruturais da ponte constando riscos de desabamento. Segundo nota oficial da Prefeitura Municipal de Nazaré, foram protocolados diversos processos de solicitação à reforma e revitalização da ponte no âmbito do poder público estadual, no entanto, sem êxito. Após protestos e reivindicações da população para a reabertura da ponte, a gestão municipal optou por iniciar a obra com recursos próprios da cidade, que, dentre os processos administrativos de licitações, durou cerca um ano para ser finalizada. Além da recuperação estrutural da ponte Onapio Peltier de Queiroz, que recebe o nome do engenheiro residente da construção da antiga Estrada de Ferro de Nazaré e político nomeado prefeito do município na década de 30, o equipamento público também recebeu nova identidade, que apresenta, dentre as belezas naturais que o cerca, características da história Nazarena. Informação do site Tribuna Online.